Fala galera, eu quero pedir para vocês que me acompanham no Instagram para compartilhar, mas compartilhar muito, porque nesse país aqui é o que eu vou falar para vocês, o certo é errado, não tem condição para a situação, eu posso mijar um cachorro o tempo inteiro, eu faço o mandato aqui certo, coerente, justo, então para quem me acompanha e acredita em mim, compartilha para mim fazendo favor essa live aqui, porque eu vou mostrar para vocês aqui, é um absurdo, não tem condição para esse país não, até quando a gente vai ter que passar por isso? Eu não fiz nada de errado, agora posso perder meu mandato, posso ser caçado, não sei, mas assiste a matéria que vocês veem, o que está rodando aí? Olha só, a Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação civil pública contra o deputado estatual Cleitinho Azevedo do Cidadania, o político é suspeito de levar crianças e adolescentes de um abrigo de Divinópolis para lancharem sem autorização da justiça, o deputado ainda publicou nas redes sociais fotos dos menores, que segundo a Defensoria Pública é uma exposição indevida. Põe aqui, põe aqui, eu quero só falar com todo respeito à Defensoria Pública, que eu tenho o maior respeito, é um defensor público, né, mas até coloca na matéria lá que pode ser uma perda irreparável, se eu queria que você fosse lá nas crianças, vai lá visitar as crianças que estão lá nesse abrigo, para saber qual era o sonho delas, sabe o que era o sonho delas? Comer um sanduíche, sabe o que eu fiz? Foi realizar esse sonho para elas, comer um sanduíche e um sorvete, tem condição para a sua ação dessa, com todo respeito à Defensoria Pública, sabe, eu sou um cara justo aqui, não estou fazendo nada de errado. Gente, para quem acompanhou o dia? Porque está chegando o dia das crianças, sabe, esse abrigo é uma abrigo que a gente conhece, que eu já, lá na minha cidade, eu ajudo um monte de instituições com o meu salário, com o meu salário, que eu dou todo mês, que eu não preciso estar falando aqui, agora eu tenho que falar, entendeu? Quer descontar do meu salário para ajudar? Essas crianças que estão chegando o dia das crianças agora, a cuidadora pegou, aqui, outra coisa, eu tive, é, eles liberaram para poder ir lá buscar elas, eu não fiz nada sem autorização do abrigo, não. Sabe que uma das cuidadoras falou comigo, com todo respeito à Defensoria Pública, sabe que uma das cuidadoras falou comigo, que o sonho dessas crianças era comer, tomou o açaí. Agora eu faço uma pergunta para quem que me denunciou. Alguém do Oceano já esteve lá para cuidar dessas crianças? Já foi lá para saber a situação dessas crianças? Já foi lá para estar me denunciando e enchendo meu saco? Outra coisa, sabe como é que eu fiz isso aí? Eu tenho um valor de auxílio alimentação de 10 mil reais. Eu nunca gastei esse auxílio alimentação na minha vida. Nunca gastei comigo. A maioria desses políticos sem vergonha, mau caráter, gastam com uísse, com champanhe, com vagabundo, que rouba dinheiro de vocês. O que eu quis mostrar nesse vídeo é o seguinte, eu tenho 10 mil reais, em vez de eu gastar comigo, eu prefiro gastar com o povo, gastar com as crianças. Tem tanta coisa para a gente cuidar aqui, para encher meu saco uma situação dessa. Pega meu mandato aí nesses dois anos aí. Olha só porque está chegando a eleição aqui, velho. Só porque eu estou incomodando esse sistema aqui. Mas sabe o que eu vou pedir uma coisa? Quando você anda certo com as coisas, você vai certo até o fim. Eu vou certo até o fim. Quem não deve, não teme. Por isso que eu estou aqui. E eu peço para você que é brasileiro, que não aguenta mais essa patifaria nesse país aqui, que o errado é certo nesse país aí. Pega essa live agora e manda para o Brasil inteiro, para mostrar que um deputado, que tem um auxílio alimentação de 10 mil reais, em vez de gastar com ele, em vez de eu estar gastando comigo, estou gastando com o povo, posso ser processado? Aí as pessoas mandam para mim assim, Cleitinho, por que você não pega esse auxílio seu que você abre mão e dou? Não pode, não pode. Tem que devolver. Eu tenho que gastar. Eu tenho que pegar 10 mil, chegar num restaurante chique aqui em Belo Horizonte aqui, juntar esses puxa-saco, tudo aí, que fica enchendo o saco aqui na Assembleia, e pagar o moço para eles. Mas pagar o moço para mendigo, para morador de rua, eu não posso. Eu sou bandido, eu sou vagabundo. Entendeu? Então, com todo o respeito da Defensão República, todo o respeito que eu tenho para vocês, que eu tenho respeito para vocês, comece a me respeitar. Eu não fiz nada de errado, não. Eu não expus crianças ao ridículo, não. Pelo contrário. Sabe o que eu fiz? Alimentei sonhos delas, realizei sonhos delas. Tinha criança ali que nunca comeu um sanduíche da vida. Nunca comeu um sanduíche da vida. E eu faço uma pergunta para essas pessoas que foram lá denunciar na Defensoria Pública, na promotoria. Que dia que vocês fazem esse abrigo para ajudar esse abrigo? Que dia que vocês vão a alguma instituição para ajudar alguma instituição? Entendeu? Então, tem muita coisa que eu faço que ninguém fica sabendo, que agora eu tenho que ficar falando aqui. Entendeu? Eu queria mostrar outra coisa aqui para vocês, para resumir para vocês aqui. Eu peço humildemente para vocês que estão assistindo essa live aqui, que vocês compartilham ela para mim. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é o retrato do Brasil. É o retrato. Esse país nosso aqui, gente, é desse jeito. Aqui é valorizado quem faz coisa errada. Aqui é S. Neves que é valorizado. Aqui é Sarney que é valorizado. Aqui é Fernando Coro que é valorizado. Aqui é o Lula que é valorizado. Que está liderando pesquisa para falar que o Lula agora é anticorrupção. Um cara que estava preso. É esse que são valorizados esse país aqui. Um cara que devolve quando devolvi. Oi, eu não botei no meu bolso não, gente. Eu não levo dinheiro para casa, não. Eu não pego copina, não. Eu não ponho dinheiro no bolso. Pelo contrário, sabe o que eu fiz aqui? A única coisa que eu uso aqui. Eu só uso coisas que aí beneficiam a população. O resto, essas coisas, no objeto do auxílio moradia, auxílio coletor, sabe o que eu fiz? Devolvo. Eu sou um deputado que devolvi. Eu não peguei para ali, não. Eu devolvi. Dois milhões de reais. Agora, pelo terceiro ano, eu vou até estar quase três milhões que eu devolvi aqui. Não faço nada de errado nesse país aqui. E tenho que aguentar ainda, tolerar essa encheção de saco comigo. Sabe por que eu estou impulsando para cima do sistema? É só porque eu estou mostrando escancarando que está errado? Eu não falo por respeito de ninguém, não. Eu só estou mostrando a realidade desse país aqui, escancarando para você. Tem dois anos e meio que eu estou aqui escancarando, mostrando que ninguém fez até hoje, tirando essa sujeira nojeita de barba do tapete, mostrando que está errado, mostrando que não precisa ser feito. Agora aqui, deixa eu mostrar para resumir, para terminar, sabe? Eu peço para você ir, compartilha. Mas eu vou mostrar aqui para finalizar. O que é isso para mim aqui? É para eu mostrar tudo aqui, olha. Olha isso aqui. Matsunaga, lembra dessa cretina aqui? Esquartejou o marido, virou o sério na Netflix. Olha essa tal de Suzana do capeta, que é Han Stoffer, a Suzana do diabo. Matou. Os próprios pais já fizeram dois filmes, daqui a pouco está pedindo música do Fantástico. Vai ser o terceiro filme, valorizando. Agora é a professora. professora Helena, que tem que ter todo o respeito nosso aqui. Salvou 28 crianças, quem lembra dela? Ninguém lembra dela. Aqui no país lembra de bandido. É igual eu, sendo lembrada aqui agora, sabe por quê? Porque eu fui realizar um sonho de criança, que queria comer um sanduíche. Aí eu faço uma pergunta para você, cretino, que teve a audácia covarde, porque vocês sabem o seguinte, os políticos são covardes, e eles não vêm para cima igual eu vou não. Sabe por quê? Porque quando eu preciso combater, eu combato no olho, combato é olhando o processo. Eu não fico por trás fazendo covardia por trás, não. Então, você, cretino, que foi lá me denunciar para a defensoria pública, você já ajudou alguma criança? Você já ajudou algum morador de rua? Você pega seu auxílio e devolve igual eu faço todos os dias? Começa a refletir. E se quer vir para o embate, quer vir para a guerra, quer vir para o round, vem de olho, vem de frente. Não fica fazendo as costas, não. Sabe por quê? Eu vou para cima. Vou para cima. Não tem medo, não. E peço para você que é brasileiro aí, que é líquido, que é patriota, compartilha esse vídeo aí. Tamo junto!